Começa agora na Vibe Mundial, programa Quinta Dimensão, viver bem na nova civilização, com a psicóloga, criadora da terapia transpessoal da essência e escritora Laís César. Oferecimento Espaço Essência Olá Essências, bem-vindas, bem-vindos a esse campo que a gente vai abrindo aqui, mais esse encontro, Quinta Dimensão, Encontro das Essências, Conexão Quinta Dimensão. Então vamos abrindo aqui, recebendo o campo de cura e sabedoria do Espaço Essência que desce aqui para nós e todos os apoiadores espirituais do projeto divino da Quinta Dimensão. Então vamos começando com uma respiração profunda, trazendo o máximo de ar, soltando bem lentamente e expira esvaziando, esvazia para abrir o espaço interno, abrindo, expirando para soltar o que é para ser soltado aqui e abrir espaço para o novo, para o novo. Então a gente começa com uma intencionalidade, energia segue a intenção e a gente começa com uma intencionalidade de que hoje o que o campo falar aqui, através de mim, seja exatamente o que todos que estão ouvindo aqui precisam para receber, precisam receber e que a gente possa ser mais um pouquinho curado do que precisa ser curado, do que impede a gente de viver a plenitude da nossa essência, nossa verdade de ser, o nosso amor próprio para nos apoiarmos incondicionalmente, para assim ir podendo vibrar na Quinta Dimensão. O que é vibrar na Quinta Dimensão? É uma vibração ressonante com o Quinto Chakra. Quinta Dimensão, Quinto Chakra. E o que é o Quinto Chakra? É o da verdade. É de uma autoconfiança que não está no ego, não está no ego. O ego é lá do terceiro, que serve para direcionar, para fazer, para executar. Mas o Quinto Chakra, a autoconfiança do Quinto Chakra, ela vem da verdade de você ser. Simplesmente isso. E você sendo na sua verdade, você tem liberdade. E isso é vibrar na Quinta Dimensão. É você ser sua verdade e sua liberdade. Então, a gente põe essa intenção aqui e vamos nos abrindo para esses minutinhos que a gente tem aqui, porque passa muito rápido, para essa intenção aí de conexão cura e luz. Cura e luz. E é isso que a gente veio fazer aqui nesse planeta. A gente veio curar as nossas sombras, as questões que ficaram de vida passada para serem transformadas e expandir mais a nossa essência. E aí a gente vem com a configuração muito perfeita dos pais, da ancestralidade, de onde a gente nasceu e todas as circunstâncias da nossa infância. Estavam totalmente a nosso favor, se a gente olhar por esse ângulo, por essa ótica que tudo foi formado para favorecer que nossos bloqueios viessem à tona para serem curados. E as pessoas que nos cercaram, nossos ancestrais, familiares e as pessoas que fizeram parte da nossa infância, tudo isso fazia parte também para despertar a nossa essência. Então, a quinta dimensão, tem uma frase aqui do livro da quinta dimensão que eu gosto muito, que não existe erro sob a ótica da quinta dimensão. Está tudo perfeito na divina perfeição. Para os olhos do ego, está tudo sempre errado, imperfeito, difícil. Essa é a vida na ótica da terceira dimensão. Mas para a ótica da quinta dimensão, não. Por quê? Porque quem está no comando da nossa vida, na quinta dimensão, não é um ego mimado que as coisas têm que ser como eu quero e tem que ser e tem que ser agora. E tem que ser isso, isso não está bom e as pessoas não estão boas, o mundo não está bom e a vida é ruim. Não, isso aí é um ego que está... Porque o domínio da vida a partir do ego é sempre um mar de insatisfação. Então, a vida a partir da alma, do eu transpessoal, que transcende o eu pessoal do terceiro chakra, a ótica a partir do transpessoal, quinta dimensão, vai enxergar que, tudo bem, às vezes aquilo não foi como eu quis, não é como eu quero, mas é exatamente a configuração perfeita que tinha que ser para um propósito. E muitas vezes o propósito é que a gente não está enxergando, mas a alma, ela confia. O ego executa e faz o que tem que fazer, um ego participativo aí, mas a gente confia na alma. É a alma que vai guiar. Então, já estamos falando, o campo já está falando aqui, já está falando. Então, vamos nesse ponto aí. A vida no ego, ela tem muito esse olhar da imperfeição. A imperfeição, as pessoas são imperfeitas. E as relações, o que são as relações? As relações são aprendizado, relacionamentos é aprendizado. As pessoas na nossa vida, elas estão aqui para despertar a nossa luz. Despertar a nossa luz como? Através da expressão do nosso cardíaco, através do que elas transmitem para a gente, ativando nossos potenciais divinos. As relações é uma oportunidade da expressão das nossas qualidades essenciais. Tudo isso. Estou falando da coisa mais linda, né? Agora eu vou falar de uma coisa linda que poucas pessoas enxergam. Sabe qual é a beleza da vida? Que as pessoas difíceis, as pessoas desafiantes, ou as pessoas que nos magoaram, ou às vezes que ainda estão nos magoando, essas pessoas, elas são o que na nossa vida? Estão por acaso? Não. Elas estão também para nos levar para a luz. Elas estão também para contribuir para que a gente vá cada vez mais para a nossa luz. Mas qual é a forma que elas contribuem? Despertando o nosso pior. Despertando quando as pessoas que nos servem, e muitas vezes as pessoas próximas, as pessoas mais próximas, despertam o nosso melhor e às vezes despertam o nosso pior. E o que acontece isso? O outro é ruim, o outro é ruim na minha vida. Quando é ruim mesmo, a gente, no caso de um casamento, você pode tomar outro rumo aí. Mas nunca, jamais, tomar outro rumo sem trabalhar as suas próprias questões. Então, o que acontece? O outro está despertando o que está no meu inconsciente. As pessoas da nossa vida são representações do nosso mundo interno. Então, elas vão estar lá representando os potenciais de luz que a gente tem e vão estar representando o nosso inconsciente. Então, quando elas despertam o que a gente chama de alguma negatividade em nós, a pessoa me deixa com raiva, a pessoa me deixa triste, ou a pessoa me diminui, me sinto com a estima mais baixa, ou eu me sinto desempoderada, ter essas percepções já é um bom avanço. Ter essas percepções, dessas que eu estou falando aqui, já é um avanço. Então, se a pessoa ou as pessoas estão despertando isso em mim, o que é que eu tenho que fazer? Pode reparar que as pessoas que reclamam de uma coisa, elas sempre reclamam da mesma coisa. muda-se o cenário, mas as dinâmicas continuam as mesmas. Se não houver uma mudança interna. Se não houver uma mudança interna, muda-se o cenário. E pode mudar de trabalho, pode mudar de marido, pode mudar de amigos, pode mudar de bairro, pode mudar do que for. Ah, isso aqui não está bom, vamos mudar. Isso aqui não está bom, vamos mudar. Ou então, ao invés de mudar, vamos ficar sofrendo aqui, sofrendo junto, porque Deus quer que eu passe por isso, Deus não quer nada, Deus quer que a gente esteja feliz. E não existe karma. Não existe karma. Em quinta dimensão, karma, sofrimento, acabou. Era de peixes, agora era de aquário. Não tem mais sofrimento. Então, você sair fora, sair fora, sair fora, ou ficar lá sofrendo, 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 são as duas dinâmicas que a maior parte das pessoas vivem nisso, exatamente nisso. Porque, às vezes, mergulhar em si, o que é que em mim está atraindo isso? Nada do que acontece na nossa vida, na nossa frente, a gente pode dizer que isso não tem nada a ver comigo. Tudo tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com a gente. Mas é para a gente olhar isso com um olhar de amorosidade para nós mesmos. Quinta dimensão é amor. A cura é amor. Se a gente se olhar com crítica, punição, não vai sair do lugar. Então, a gente reconhece. É. Se eu estou atraindo que o outro está tirando o meu poder, que o outro me desvalida, ou que o outro não me confirma, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente tudo esse oposto comigo mesmo. Então, é olhar para mim. Não é assim uma inflação de ego, não. Não é querer inflar o ego para essa distorção da validação, não. Mas, assim, é, eu me reconheço e é isso que eu posso ser agora. É assim que eu posso estar agora. Agora, nesse exato momento, eu estou no melhor que eu posso estar. Porque, se não, seria diferente. É o melhor que eu posso estar agora, é o que é. É o que eu pude caminhar para chegar até agora. E aí, a gente honra. A gente honra a nossa história. A gente honra os caminhos que a gente fez. A gente honra a gente mesmo. Isso aqui que eu estou agora, esse corpo que eu tenho. Bom, corpo, principalmente para a mulher, a gente nunca está mais assim. Já aceitei minhas perninhas finas, já aceitei faz muito tempo. Barriguinha, vamos lá. Beleza, é assim. Vou deixar de ter a vida que eu tenho, meus prazeres? Não vou. Então, você flui a aceitação e encontra uma ressonância harmônica entre o seu corpo, o seu eu adulto e a sua criança também. Porque também não adianta se punir, se punir, se punir de uma forma de alimentação. Aí, a criança, de repente, vai lá e come o mundo. Agora, eu quero tudo. Porque é assim que acontece. Então, a gente flui amor para o corpo que a gente pode ter agora. A gente flui amor para a vida que a gente pode ter agora. É como pode ser. É como pode estar agora. 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 Então, respira profundamente. Inspira, trazendo o máximo de ar. Inspira, trazendo o máximo de ar. E expira, soltando lentamente. Lentamente. Então, a gente vai abrindo o nosso cardíaco. E abrindo. A gente vai abrindo aqui a nossa intenção. A intenção de ser mais a luz que a gente é. Então, a gente vai olhando aquelas aparentes imperfeições que a gente vê. Então, a gente olha com amorosidade. Então, o ego, ele fica sempre procurando o imperfeito. E sempre se julgando. E sempre querendo que as coisas sejam diferentes do que elas são. Que as pessoas sejam diferentes do que elas são. Então, essa é uma armadilha que a gente nunca está na... Sempre vai estar na incompletude. Então, essa vida no comando do ego é sempre incompletude. Sempre essa conexão com a imperfeição, né? Sempre vai nos levar para uma sensação interna de que poderia ser diferente do que é. Então, a gente sai do terceiro chakra para o quinto chakra. Para autoconfiança, quinto chakra, quinta dimensão. Então, a gente pode trazer o olhar da perfeição divina. E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não enxergue, eu posso olhar para a vida como uma possibilidade da vida ter sempre, 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 sempre tem um propósito. Mesmo para as pequenas coisas. E ainda que o nosso ego não enxergue, ainda que o nosso ego possa não enxergar, né? A gente sempre tem essa... Muitas vezes a gente não entende o propósito das coisas. Mas mesmo para as coisas pequenas da vida, tudo existe um propósito. E aí, a gente vai treinando cada vez mais viver a vida a partir desse olhar da essência. Que eu possa olhar sempre por trás de tudo a essência. Consequentemente, a perfeição divina de tudo que existe. E essa é a cura das relações. Se eu enxergar que o outro, ele tem uma função na minha vida, tem um propósito. E como que eu posso melhorar aquilo que o outro está despertando negativamente em mim? Como é que eu posso olhar para isso? Com o olhar que eu posso abrir mais para o meu coração. Posso abrir mais a vida. Então, a gente vai expandindo cada vez mais a vida a partir do nosso ser essencial. Então, a gente vai cada vez mais enxergando a vida e as pessoas como colaboradores da nossa vida. Então, esse olhar muda tudo. O olhar com a partir da perfeição divina e da conexão da essência. Então, muda tudo, tudo nas relações a gente enxergar que o outro está lá a meu favor. Mesmo que pareça exatamente o contrário. Mas isso é muita mudança de paradigma, hein? Isso é muita mudança. Mas isso é uma chavinha que muda tudo. Quando nosso ego começa a enxergar essa pessoa, isso, aquilo, vamos olhar o que isso está despertando na gente. O que isso está me trazendo? E aí, se você for mais fundo, essa pessoa que está aí na sua frente, ela está lembrando um aspecto de alguém na sua história. De alguém lá atrás na sua história. E a cena se repete, muda-se o cenário, muda-se o cenário, a pessoa, o aspecto dessa pessoa que foi desconfortável para você na infância, ele reaparece novamente em uma outra pessoa. Aparece novamente. Para que aparece para que a gente possa curar e transformar. Por isso que acontece a repetição. Então, essa pessoa que está aparecendo na minha vida aqui, hoje, ela está expressando um aspecto de alguém lá na minha infância que me trouxe algum tipo de dor ou sofrimento ou despertou qualquer negatividade. E por que isso acontece? Se repete. Se repete para ser curado. Freud tem um texto que chama repetir, curar, elaborar. Então, às vezes, as coisas se repetem para serem curadas. Bom, então, a gente põe a intenção. Hoje fluiu esse assunto aqui. Tanto nas meditações de terça, pelo Instagram, eu não tenho muito uma coisa assim de vou falar de tal tema. É o que se abre aqui no campo. Então, hoje o campo abriu para a gente trazer a consciência de olharmos o que está acontecendo na nossa frente tem a ver com a gente e como eu posso ser participativa numa investigação, num reconhecimento, de olhar como que eu posso transformar isso que está acontecendo agora. Eu não sei como transformar. Às vezes, a gente não sabe. Mas a gente põe a intenção. A intenção. E aí a gente vai buscar o que? Se autoconectar. Autoconexão é a chave para que a gente possa ir seguindo um caminho de transformação. Quinta dimensão. Aqui, não dá para a gente falar de quinta dimensão sem falar de transformação emocional. Como que eu posso estar na quinta dimensão e sentir que o meu marido está contra mim, meu namorado, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe? Não dá. Você entendeu? Não dá. Vamos falar a real, porque sou a Ariana. Falou a real. Estava com a Cristina na cara. Ela falou assim, ah, vou ficar o signo, a Alice. Pois é. Ariana é direto, né? É assim. Então, eu gosto dessa coisa da verdade. Eu não estou aqui para buscar seguidor. Eu estou aqui para ajudar, contribuir, para que a implantação da quinta dimensão aconteça aqui nesse planeta. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos fazer as pazes com a gente para fazer as pazes com as pessoas e com o mundo. Quinta dimensão. A gente tem que passar pelos triângulos básicos. Primeiro, segundo, terceiro. Segurança no primeiro. Autoacolhimento no segundo. E estruturação do ego da terceira. Trabalho emocional. Então, é isso que a gente coloca a intencionalidade para hoje. E para os próximos dias, até a próxima quinzena. Quarta-feira, quinzenalmente, meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Programa Quinta Dimensão. Eu sou a Laís César. Temos o Espaço Essência. O Espaço Essência, que completou 24 anos. E aí, a gente vai ter essa tarefa aí, durante essas duas semanas de auto-observação. Auto-observação amorosa. Não é autocrítica. Então, eu estou fazendo mal, porque o outro está fazendo mal para mim. Então, eu estou... Não é nada disso. É amor. Sempre olhar com amor, porque é isso que vai curar. Senão, não vai curar. Com opressão, a gente não cura nada. Mas é com amor mesmo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Que o tempo passa muito rápido. E eu vou trazer aqui os avisos. Então, de terça-feira, terça-feira, sete e meia da manhã, pelo Instagram, arroba essênciaespaco. Temos conexão quinta dimensão, encontro com as essências. Toda terça-feira. E lá no Instagram, tem várias meditações que já tiveram, que já aconteceram. E algumas meditações estão no YouTube. E YouTube, o que eu indico, é o Portal da Alma. Portal da Alma, sempre repetindo. Tem Portal da Alma, tem enraizamento, tem ovo cósmico dourado. Mas o Portal da Alma é a base da base. YouTube, canal Espaço Essência barra Laí César. Laí César com dois E's. Está lá o Portal da Alma. Praticar é transformar a vida. É transformar a vida se praticar. Esse exercício está lá disponível. Que é o caminho que eu fiz para estar aqui na quinta dimensão. Aqui tem essa trilogia. Começamos, passagem para a essência. Propósito da essência. E quinta dimensão. E onde começou aqui? Começou com o Portal da Alma. Começou com o meu caminho na transpessoal. E para quem tiver interesse de fazer o curso transpessoal da essência. Que é esse caminho. Para chegar na quinta dimensão, eu fiz esse caminho transpessoal da essência. Para quem quiser ser terapeuta, transpessoal da essência. E também para quem tiver essa intencionalidade, eu quero transformar. Eu faço terapia, mas eu continuo fazendo só terapia. Mas eu quero ir mais além. Mais além. Então, os meus clientes que fazem terapia e que fazem curso de transpessoal. Olha, aí é assim, passos e passos além. Passos e passos além. Transformação profunda mesmo. Mas eu faço triagem nesse curso, né? Porque tem que ver se a pessoa está... Estou disposta mesmo a transformar? É isso. Bom, o que mais? Então, para quem quiser os livros, a trilogia ou só um ou outro, quinta dimensão. O WhatsApp é 11-988-79-6697. 11-988-79-6697. Muito bem. Ainda tem um minuto. Tem um precioso minuto aqui. Então, ficamos na luz, ficamos na paz, ficamos no ancoramento de um amor profundo por nós mesmos. E por amor a nós mesmos, eu me disponho a me transformar um pouco mais para ser a plenitude que eu sou. Amém. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Quinta Dimensão. Viver bem na nova civilização. Com a psicóloga, criadora da terapia transpessoal da essência e escritora, Laís César. Oferecimento Espaço Essência.